Humberto Soares, ele é delegado de posse e vai agora participar do Jornal do Meio Dia ao Vivo, já aparece na nossa tela. Boa tarde, delegado. Boa tarde a todos. Nós o convidamos porque nós temos um caso bárbaro que aconteceu justamente em posse de um homem suspeito de agredir a mulher durante quatro horas, quatro horas espancando a companheira, depois ele foi dormir. Ela saiu de casa desesperada, toda machucada, como você está vendo aí, pedir socorro, pedir ajuda. Esse suspeito chegou a esfaquear essa mulher, delegado, foi isso? Sim, ele esfaqueou ela, ele fez vários votos de faca e, inclusive, ele esfaqueou contra ela. Deu dois tiros, uma espinhada de cartas cheias e fabricação artesanal. Esses dois tiros, um pegou na perna de raspão, o outro não atingiu a pista. Agora, delegado, ela não foi atingida por esses tiros, por muita sorte. Agora, como que ela conseguiu escapar desse homem e como que a polícia conseguiu prendê-lo? Alô, oi. Como que a polícia conseguiu prender esse suspeito e como que essa mulher conseguiu fugir dele? Veja só, ela, como foi que ela fugiu? Ela aguardou ele cessar as agressões, ele achou que ela estava praticamente agonizando quase entre a morte. E aí ela fingiu que estava quase morrendo, saiu de casa, escondida, entrou numa área de mata. Nessa área de mata, ele não conseguiu mais achar ela. E aí ela foi para uma fazenda vizinha, quando ela estava próximo dessa fazenda, ela desmaiou. E aí um vaqueiro, que trabalha nessa fazenda, viu que ela estava desmaiada, porque ela sangrava muito. E aí fez o socorro, levou ela até a casa da mãe dela, a mãe dela imediatamente trouxe ela para o hospital aqui de posse. A equipe do hospital atendeu ela em caráter de urgência e acionou a polícia civil e a polícia militar. Eu me desloquei até o hospital, conversei com ela, tive acesso a todas as informações e comecei as buscas ao agressor. Foi feito um pedido de prisão preventiva no Poder Judiciário, que foi deferido o mais rápido possível. E aí a gente teve notícias de que esse agressor estava numa área de mata, escondido dentro de uma caverna. Ele estava fervendo água e estava municiado com essa espingarda e uma faca. E aí, a partir desse momento, a polícia civil e a polícia militar, em uma operação conjunta, foi atrás dele para tentar capturá-lo. E aí, por investigação de policiais, a gente descobriu que ele conseguiu fugir dessa parte de mata e em direção até a cidade de Formosa. Entramos em contato com a equipe em Formosa e aí a gente conseguiu prender ele. As buscas terminaram na prisão de mais um agressor. Agora, delegado, o senhor tem informação se essas agressões já aconteciam antes? Com ela, não. Mas ele já tem um histórico de quatro agressões, tem quatro mulheres diferentes e ele responde a um processo por tortura. Teve uma situação que ele pendurou uma mulher pelo teto para torturá-la. Ele tem uma mente psicopata. Que loucura, viu? Nós conversamos com o delegado de poste, Humberto Soares, a quem a gente agradece a participação. Boa tarde, delegado. Boa tarde, obrigado. O sinal travou, ainda bem que foi agora no finalzinho, né? A gente sai dessa brutalidade aí, que a gente nem acredita, e cai outra. E dessa vez foi um trânsito. Olha só, um jovem de 23 anos foi agredido na cabeça com um taco de beisebol durante uma briga na nossa capital, gente. O homem mostra, o vídeo, aliás, mostra aí, ó, quando o motorista desce do carro com um taco, agride a vítima que preferiu não se identificar, ficou com ferimentos na orelha e disse estar abalado com a situação, né? Por menos, deve estar traumatizado, coitado. A advogada do jovem, Fabiana de Oliveira, disse que o caso foi registrado na Polícia Civil e tem que ter uma investigação de excelência. Olha aí, momento que chega o homem ali, a agressão acontece, uma fúria, né, que a gente vê no trânsito, vamos ter mais cuidado, mais carinho, mais amor, gente do céu, pra que tanto ódio, pra que tanta violência? E esse aí, esse flagrante, olha, no momento que ele bate o taco de beisebol no carro e agride o motorista. Que destempero e desequilíbrio a gente tem presenciado ultimamente no trânsito, hein?